Oh glória, vamos louvar para honrar e agradecer o nome do céu Jesus Só ele é merecedor de honra, glória e louvor A vinda de Cristo, muito em breve será Quero estar preparado, pronto para voar Corpo glorificado, livre de pecar E ao som de trompetas, com Jesus vou me encontrar No cora de anjos, irei louvar Com a melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar E cobrados de glória, e ao santo e ao rei Se letrando a vitória, eu ali estarei Haverá um julgamento e eu receberei A minha coroa das mãos do meu rei Pra sala do banquete, ele me levará E ao Deus teu xadai, vai me apresentar No cora de anjos, irei louvar Com a melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar E cobrados de glória, e ao santo e ao rei Se letrando a vitória, eu ali estarei Oh glória, vamos louvar Oh glória, vamos louvar o Senhor A palavra de Deus fala Que todos que tem fôlego louvam ao Senhor Dores e sofrimento, ali não terei Nem murmúrio ou lamento Tudo é paz com o rei Nas ruas de ouro, eu irei andar E do maná escondido, vou me alimentar No cora de anjos, irei louvar Com a melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar E cobrados de glória, e ao santo e ao rei Pelebrando a vitória, eu ali estarei Oh glória Oh glória, Deus abençoe grandemente A vida de cada um de vocês Amém Amém